Olá, hoje vamos fazer atum encebolado ao alho, muito delicioso, fácil de fazer. Vamos fazer uma posta de atum com cebola, com alho, com outros ingredientes, mas ingredientes básicos que temos no dia a dia e que é fácil de arranjar e que vai ficar um prato suculento. Já sabem que o atum é um dos peixes mais saudáveis da natureza, é um peixe azul que tem muito omega 3 e para a nossa saúde é importante. Portanto, eu convido-vos para ver este vídeo e depois preparar que eu sei que vocês vão gostar. Por isso, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. Dois lombos de atum de 125 gramas cada um, eu prefiro comprá-los já sem pele. Duas cebolas médias cortadas em meias luas. Quatro dentes de alho esmagados. Sumo de dois limões. Meia chave na xícara de vinho branco. Este ingrediente é opcional, se não quiserem usar vinho, não usem. Uma colher de chá de mostarda. Pimenta e sal a gosto. Azeite a gosto para fazer o prato. Se vocês quiserem usar óleo vegetal, também podem usar. Umas folhas de coentro ou de salsa, bem cortadinhas. Num recipiente vamos colocar os lombos de atum. E adicionamos o alho esmagado. Assim por cima dos lombos. Adicionamos o sumo de limão. E se vocês gostam do vinho, adicionamos vinho. Agora deixamos cá o atum marinando. E entretanto vamos fazer o refogado com a cebola. Para depois então colocar lá estes lombos de atum. Colocamos uma frigideira funda a aquecer. E adicionamos um bocadinho de azeite. Isto deve ser mais ou menos uma ou duas colheres de sopa. É a vosso gosto. Deixamos aquecer o azeite um pouco. E adicionamos a cebola. E agora vamos deixar refogar a cebola até ela ficar branda e bem douradinha. Este é um prato que se faz muito rápido. Temos que deixar o lume alto, forte, para que isto se faça rápido. Mas com atenção mexendo sempre para a cebola não queimar. Passados 2 ou 3 minutos refogando a cebola e que vemos que ela já está branda e bem douradinha. Baixamos a intensidade do lume. Colocamos em médio baixo. Abrimos cá um espaço aqui assim no centro da frigideira. Para então colocar aqui os lombos de atum. Passado um pouco vamos virar o atum porque temos que selá-lo bem. Agora vamos adicionar no atum a colher de chá de mostarda. Colocamos metade num lombo e metade num outro lombo. Espalhamos bem pela superfície dos dois lombos. Agora viramos outra vez o atum. E agora adicionamos o líquido da marinada onde tínhamos o atum. Adicionamos um bocadinho de sal a gosto. Talvez uma meia colher de chá de sal é suficiente. E adicionamos uma pitada de pimenta preta. Viramos o atum outra vez. Isto temos que fazê-lo mais ou menos de 2 a 5 minutos. Para que o atum fique cheio com os sabores de todos os ingredientes que nós aqui colocamos. Viramos por última vez o atum. E este prato está pronto. Está pronto o nosso atum encebolado ao alho. Desligamos o fogão. Eu vou empratá-lo numa cama de esparguete com vegetais acompanhando. Neste caso, brócolos e cenoura. É o que é necessário para fazer um almoço ou um jantar fabuloso. Sobre esta cama de esparguete vamos colocar um lençol de cebola. E agora colocamos o lombo de atum. E agora os vegetais para acompanhar. Agora espalham por cima do lombo um bocadinho de coentros ou salsa. O que vocês quiserem usar. E se vocês quiserem, podem colocar um bocadinho de azeite por cima. É a vosso gosto. E que temos este prato maravilhoso. De um lombo de atum encebolado ao alho. Acompanhado de esparguete e vegetais ao vapor. Melhor impossível. Espero que preparem que eu sei que vocês vão adorar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita assim. Tão fácil, tão simples. Deste atum encebolado ao alho. Uma delícia de verdade. Simples mesmo de fazer rápido. E fica um prato assim como vocês estão a ver. Garanto-lhes que vocês fazem esta receita. E vão adorar. Simples, saudável e deliciosa. E claro, eu agora vou provar. Delicioso. Muito bom. Preparem. Vão adorar. E já que estão no canal, subscrevam-se. Debaixo do vídeo, na descrição, está a receita completa. Vocês copiam e depois preparam isto assim, tal e qual. Sobre a receita está o link do meu canal. E do vosso lado direito também está o círculo que tem a minha imagem. E podem clicar em qualquer dos dois que os leva à página principal do canal. E podem subscrever-se. Depois de subscritos, cliquem no sininho que vai aparecer. E assim vou sempre notificar-vos cada vez que eu publico um vídeo novo. Deixem-nos os vossos comentários de todas as receitas. E desta. Vocês vão adorar. Vou-me despedir e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.